Talvez você que esteja começando agora sua aventura em The Witcher 3 não saiba, mas existe uma poção que elimina qualquer toxicidade que você esteja cometido sem perigo. Quer saber como encontrar? Vem comigo e seja muito bem-vindo ao canal GamerLiuGames. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e no vídeo de hoje eu vou mostrar como encontrar as três versões da poção mel branco. Essa que elimina, como eu já falei, a toxicidade das poções que você usa no jogo, mas antes da gente começar, já deixa aqui o seu like poderoso, que muito nos ajuda. E se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva hoje, seja um membro ativo na nossa comunidade. Bom pessoal, eu tenho alguns saves dentro do jogo e no meu save mais antigo, que eu jogava lá em 2015, já existia o mel branco base, a primeira versão adquirida. Então, honestamente, eu não lembrava mais, né, onde consegui o diagrama, mas pesquisando na internet, em fóruns lá da gringa, vi que o local fica em Pomar Branco. A primeira vila ali, quando você inicia o game, tá? Ele tá exatamente nessa herbalista, pessoal, vejam aí. Com certeza você já passou por ela, tá? Mas se ainda não, dá uma passadinha lá pra você poder comprar esse diagrama. Como nesse save eu já tenho, né, a primeira versão, a versão base do mel branco, obviamente o diagrama não vai aparecer aqui mais, mas pra vocês ele vai aparecer. Vejam nesse print que eu coletei em um vídeo americano. Beleza? Caso chegando aqui, essa herbalista não tenha o diagrama pra você, cara, calma, venha pra este outro ponto, tá? É um acampamento onde você vai encontrar alguns bandidos. Depois que você derrotar todos eles, a galera do bem vai tomar conta do lugar e você vai ter acesso a esse novo herbalista. Pesquise nos seus itens. Novamente, pra mim não vai aparecer, mas pra você, com certeza vai. Tranquilo. Com o diagrama em mãos, acesse a opção alquimia no game e prepare a poção mel branco. Vale ressaltar, pessoal, que os ingredientes dessa primeira versão, né, você vai encontrar em qualquer herbalista, beleza? Perfeito. Agora precisamos da segunda versão, a poção mel branco melhorada. Ela é simples de encontrar, tá? Vai estar nesse ponto da região de Novigrade, em um herbalista anão. Só chegar, conversar com ele, ver seus itens e comprar. Novamente, todos os itens estarão disponíveis pra compra aqui mesmo, com esse herbalista, beleza? Legal. Com todos os itens, produzimos a versão melhorada da poção. Por fim, nós vamos ao encontro do último e melhor diagrama, né? O da poção mel branco superior. Esse diagrama, ele vai estar disponível pra compra em Skellig, no Gremist, né? Aquele cara extremamente simpático, exatamente neste ponto, pessoal. Suprimentos alquímicos. Beleza, temos o último diagrama e podemos ver os ingredientes. Galera, seguinte. O primeiro item pra produzir a versão superior é a gaivota branca. Tenho certeza que vocês já viram aqui no canal o vídeo onde eu mostro, né, como produzir uma. Mas caso você não tenha visto ainda, sem problema, sem espanto. O cardzinho tá passando aqui em cima e também vou deixar o link na descrição pra você não se perder, beleza? O segundo item já é ter produzido, né, um mel branco melhorado. Por isso é importante que pra conseguir, né, a produção do superior, você já tenha feito aí o mel branco, depois ter feito o mel branco melhorado e aí sim, beleza? Os demais itens, tá, eles podem ser encontrados em qualquer herbalista menos o vitriol. Galera, o vitriol é uma substância alquímica, né, e o seu diagrama pode ser encontrado no mesmo lugar onde compramos o diagrama de outra substância por nome Sinabrina. E sim, já trouxemos o vídeo no canal. Então, se você não sabe onde comprar o diagrama do vitriol, dá uma espiadinha no cardzinho que eu tô mostrando aqui em cima, tá? E também, obviamente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tudo bem? Com todos os itens em mãos, produzir! Beleza! Agora temos o mel branco superior disponível pra uso e já posso colocá-lo dentre as opções práticas, né, no game. Vejam só. Agora, pessoal, eu vou escolher, né, uma poção qualquer só pra que vocês possam ver o nível da toxicidade sendo elevada. Prestem atenção. Viram? Estamos com 60% do nosso corpo tóxico. No game, pessoal, o que representa esse nível, né, é a faixa verde próxima da nossa vitalidade. Até a cara do Geralt, né, fica zoada, branca, veia satona, aquela coisa toda. Agora, vejam só. Eu vou usar, né, o mel branco superior e olha só o que acontece. Prestem atenção na linha que representa a toxicidade. Viram? Zero! Totalmente novo em folha, né? O mel branco é extremamente importante. Mas, olha, galera, honestamente, tá? Nem é preciso ter a versão aí superior pra conseguir esse mesmo efeito de anulação, beleza? Todavia, eu trago pra vocês todas as versões pra que caso vocês queiram utilizar o mel branco superior no glitch de sinais, tá aí, na mão, beleza? Se alguém conseguir fazer aí o glitch de sinais só com a versão base do mel branco, conta aqui pra que todos possam estar cientes também. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado, né? E se você já sabia da dica, até porque o game é antigo e tal, e tá aqui de novo, meu, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Não se esqueçam de deixar o like de vocês aqui pra nos ajudar. Quem não é inscrito, se inscrever. Curtir a página GamerLiuGames do Facebook. Entrar no grupo do Telegram pra gente trocar ideia, conversar bastante. E também nos seguir lá no Twitter, que é o lugar onde eu sou mais ativo, beleza? Pessoal, é isso aí. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.